Mas meu coração se deixa enganar Tenho a fazer as mãos, eu fui jogando essa raiva Mas depois da criação, a realidade Essa sua sensação é um erro de mimar Ah, 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 ah Ficar no bacio, ver com uma coisa O meu amor, o querer, o seu amor, o ele Você tem que ver no mundo sem paz Ah, 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 ah Eu pedi ter você Onde não estamos e tem no meu coração Me ensina a crescer Onde não estamos e tem no meu coração Onde não estamos e tem no meu coração Onde não estamos e tem no meu coração Ação Você tem que ver no coração Onde não estamos e tem no coração